A CIDADE NO BRASIL 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 O BASIL A struggles Atenção Jairzinho e atenção Adilson Atenção Adilson Atletas da chave Jairzinho jogando com Adilson E Rodinho jogando com Adilson Atletas da chave 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 Obrigado. 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 Nilce, você está sabendo que vendeu o jogo aí? Fui chamado, faz hora que tem o jogo lá. A Nilce, Jairzinho, na mesa 2. 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 Obrigado. 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 Obrigado.